Duplo Expresso A candidatura do Fernando Haddad, ele que é do Partido Comunista do Brasil, que tem como vice aí na chapa com a Manuela Dávila. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães falou sobre a atualidade política do Brasil e do mundo e também, e esse é petista, apoia Fernando Haddad. Estou falando isso porque o Duplo Expresso é plural no debate, nós trazemos aqui pessoas que apoiam diferentes candidatos. Temos um dos nossos comentaristas, ele está de licença, obviamente por causa da campanha eleitoral, que é candidato à presidência da República também, que é o João Vicente Goulart. Mas nós temos aqui como nossa ferramenta a promoção do debate para fortalecimento da democracia. Romulus Maia. Wellington Calazans, é importante essa pluralidade aqui, editorial, que a gente procura manter, mas a posição do Duplo Expresso é de seguir, independentemente de quem você vai votar, nós não vamos recomendar voto nem não voto, eu mesmo já falei que não decidiu o que for fazer, Wellington não sei se decidiu tampouco, mas o que nós vamos fazer é seguir denunciando a fraude até o fim. Os sinais são claríssimos de endurecimento e militarização do regime. O próprio professor Lejane Mihan, que a gente mencionou, disse que viu hoje, filmou hoje, uma quantidade enorme de blindados circulando, como ele nunca viu na região onde ele mora, em Campinas. Como a gente disse aqui ontem, e falamos bastante disso no final do programa, a candidatura do Jair Bolsonaro sofreu uma intervenção militar. É ironia, mas é, sofreu uma intervenção militar. O Jair Bolsonaro estava sentindo que o pessoal estava sumindo do Mourão, aí ele gravou, mandou os filhos dele gravarem um vídeo dois dias atrás, dizendo que ele estava tendo uma recuperação milagrosa, a gente mostrou isso no programa. No dia seguinte, ele recebeu uma visitinha do general Etchegói, e logo na sequência, quando o general Etchegói saiu, ele teve uma piora súbita e teve que ter uma operação de emergência. Olha que coisa interessante. Tiraram partes e não sei o que tal. Então, saiu ele, o Mourão assumiu a campanha, e o general Heleno, que é a eminência parda, o mentor intelectual desse projeto, inclusive, a gente mostrou o Wellington Calazos no programa, um furo seu, você avisou que haveria um golpe da ala militar que não respeita o Bolsonaro, portanto, ia pegar alguém respeitado, como são o Heleno e o general Mourão, para pegar o Bolsonaro. Primeiro a gente achou que ia ser por concorrência, mas no final eles entraram e canibalizaram a candidatura do Bolsonaro. Você publicou isso, Wellington, no dia 15 de dezembro do ano passado, antecipando. E você está achando que dá para derrotar golpe, golpe armado, com votação que é controlada por eles. O Toffoli já foi enquadrado, colocou como seu assessor o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, das Forças Armadas, está lá já para ficar olhando ele de perto. O TSE, o quadro da informática do TSE, vem todo do quadro de informática da inteligência dos militares na época da ditadura. Eles estão controlando tudo e você está achando que dá para entrar legitimando, para perder, porque está contratado, a eleição é controlada por essas pessoas, em vez de ficar junto com a gente denunciando que a eleição é uma farsa e que a verdadeira eleição foi realizada nessa terça-feira, quando o PT tirou a legenda do presidente Lula, Wellington. Pois é, para a gente, eleição sem Lula continua sendo fraude e Lula foi trocado pelo STF. O pessoal do PT, da ala jurídica do PT, optou por defender o STF e julgou Lula aos leões. Outra informação importante, nessa manhã, é que todos os meios apoiadores do Plano B estão circulando uma pesquisa do Vox Populi, e mostrando que o Fernando Haddad estaria em primeiro lugar quando se diz que ele é o candidato do Lula. O Fernando Haddad não é conhecido. Então, hoje em dia, qual é a leitura que se deve fazer dessa pesquisa? Ele não é conhecido das pessoas. Ele é a mesma coisa que nada, que diz o senhor X. Quando você diz que o Fernando Haddad é candidato do Lula, só se lê o candidato do Lula. E aí, com isso, ele está indo nesses 22, mas, na verdade, a pessoa está dizendo a sua intenção no Lula ainda. Conforme ele for conhecido, pelo perfil que ele tem, as contradições vão acontecer, principalmente no dia ao grosso do PT no Nordeste. Vamos ver se a transferência de votos vai, de fato, se dar lá. E eu quero crer isso levando os números a sério. Agora, que esses números são convenientes, talvez aí tenha tido uma forçadinha com as margens de erro, convém. Porque essa pesquisa vem a respaldar a decisão da direção do PT de dar um golpe interno e tirar a legenda do Lula. Você que estava aí revoltado vai dizer, não, não, eu sei que você está revoltado e tal, mas, olha só, a gente vai ganhar justiões em primeiro. Convém, depois da decisão da terça-feira, na quinta, sair essa pesquisa dizendo que o Haddad está em primeiro. Eu sou muito cético com isso e, mais uma vez, eu lembro. O Haddad não é conhecido, conforme ele vai ser conhecido, vai sair essa história de o Sr. X apoiado pelo Lula e vai atrair a rejeição dele, o Wellington Calazans. É isso aí, Rômulos. O Drops volta amanhã. O programa Duplo Expresso começa às seis da manhã de Brasília. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso